É, chegou a hora de jogar pela seleção brasileira. Pra quem não acompanhou o vídeo passado, a gente foi convocado e agora temos dois amistosos aqui. Um contra a Austrália, o outro contra a Nova Zelândia. E, rapaziada, eu acho que esse vídeo tá saindo no dia da Copa do Mundo, início da Copa do Mundo. Então, boa Copa pra todo mundo. É isso, cara. Quem gosta de Copa do Mundo, quem gosta de futebol, né, não só FIFA, vai lá no meu canal Futmeme. Eu vou deixar o link aqui na descrição, tá, e no primeiro comentário fixo, se eu lembrar. E se inscreva lá, porque, mano, teremos vídeos aí sobre a Copa do Mundo durante a Copa do Mundo. E mais vídeos sobre futebol no geral. Então, tem até quiz que vocês gostam. Vai lá, tá? Vai lá que vocês vão curtir. E vamos falar sobre o Lucas, né, que foi convocado. E, manos, felicidade total de fazer parte aí da seleção brasileira, né? É um sonho realmente realizado. Temos também aqui o fechamento da janela de transferência. Até pensei que já tava fechado, mas não. Tá rolando a janela de transferência. Ó, Pedro Gonçalves deixa o Sporting e vai para o Juventus. E o Otávio sai do Porto e vai pro Nápoles. Então, o futebol italiano aí se reforçando os jogadores que jogam no futebol português. O que é ótimo pra gente, que são aí rivais, né, Sporting e Porto. E estão ficando mais fracos sem esses jogadores. Ih, mas também a gente se deu muito mal. Veríssimo foi embora. Aí, acabei de ver, ó. Lucas Veríssimo foi para o Spurs. Não, pô. Tudo bem que a zaga não tá bem, mas... Poxa, mano. Ele é bom, tá ligado? Agora eu sou o único Lucas do elenco. Torcer pro time contratar mais alguém nessas horas restantes. Na real, não fechou ainda. São boatos, tá? São boatos. Então, beleza. Ó, outro boato interessante é o Werner, mano. Ele pode estar vindo pro Benfica. Seria um bom reforço, na minha opinião. Seria um bom reforço pro time. Vamos ver se ele vai fechar. E temos a transferência mais cara aí dessa janela. O Bellingham sai do Borussia e vai pro Atlético de Madrid. Eu não faria essa escolha se fosse ele, mas ele resolveu, então, ir para o Atlético de Madrid. 20 anos, 106 milhões de euros. É, e pelo jeito, não fechou a contratação aí a tempo do Werner. Então, não teremos o Werner nessa janela de transferência. Ó, tô olhando aqui e ele não está aqui. Então, não rolou. O que é uma pena, né, manos? É uma pena aí que seria um reforço realmente muito legal. E pra piorar a situação, perdemos o nosso Lucas Veríssimo. Saiu do elenco. Foi realmente embora pro Spurs. Bom, amistoso da seleção. Eu não consigo ver aqui o elenco da seleção, mano. Poderia ter um jeito de eu ver, né? Mas não dá. Se eu vou no central de elenco, só aparece do time. Não aparece da seleção, o que é triste, né? Poderia ter aqui pra gente poder acompanhar como é que está a seleção. Provavelmente, a gente vai começar no banco. Opa, vou começar a titular. Olha a seleção que... Eu não sei se é o Tite aqui, né? Porque já passou da Copa do Mundo. Mas, enfim. Jesus, Ivanilson, Oscar, Rafinha na direita, Lucas, titular na esquerda, Bruno Guimarães, dano, militão, Chiamuleira, Danilo e Ederson. Que coisa mais estranha, tá? Contra a Austrália. Então, de fato, vai ser a nossa estreia pela seleção de titular já. Que honra, mano. Que honra. Então, vamos pra esse momento épico. Estreia pela seleção brasileira, família. Já sai aí com a Austrália. Vamos ver como é que vai ser jogar no Brasil. Já chegou aqui por trás. Tocou. Vamos tomar já. Boa, Josué. Oscar. Ivanilson tocou bem. Vai. Gabriel Jesus, pra fazer. Bateu, pegou, goleiro, voltou. Esquentei. O Gabriel Jesus perde. Não, Gabriel Jesus. Esquentei pro Brasil. Rafinha pede calma. A gente tá observando ali. A bola vai no primeiro pau. Opa, saiu mal a Austrália. Boa bola. Pra gente fazer, hein. Pra gente fazer. Olha isso. Golaço. Gol. Pra tirar onda. Pra tirar onda e fazer o primeiro pela seleção brasileira. Que isso, mano. Tá maluco. É ousado ou não é, menina? Fala aí pra mim. É ousado ou não é? Olha isso. E o detalhe que tinha passou uma marcação. Toma, meu goleiro. E o medo de perder, né? Assim, eu vou tentar fazer alguma coisa diferente. Porque, pô, é estreia na seleção, né? Então vamos tentar fazer um golaço aqui pra tirar uma onda. Mas eu tava com medinho de perder. Mas deu certo, mano. Deu certo. 1x0. Aos 15 já na estreia, marcando. Lá vem o Brasil no contra-ataque. Gabriel Jesus, Oscar. Tem aqui o lateral esquerdo. Ele apareceu. É o Wellington ou alguma coisa, né? Tocou no Lucas. Lucas. Leva pra mim de fundo. Segura. Ia tentando fazer a finta. Escanteio. Vou tentar brigar aqui. Olha a batida. Escanteio de novo. Cruzou mal. Voltou. A gente tem a batida forte. Pegou o goleiro. É mais do que eu cantei pro Brasil. O Brasil vai pressionando a Austrália. Tentei a cabeçada. Gabriel Jesus. Bateu. Não deu. Boa. Bruno Guimarães. Oscar. Gabriel Jesus. O Brasil tenta entrar ali. Não deu. Boa bola. Que bolão. Agora. Já botou na frente. Pode fazer. Mais um. Lá vai. Tira do goleiro. Não, mano. Como que a gente perdeu esse gol? Não. Não. Não pode, pô. Bem jogado aqui por baixo. Vamos tentar ser Jimmy agora. De perna esquerda. Pegou o goleiro. O goleiro mostra serviço. E o Juizacá. Mano. Como que perdemos esse gol, velho? Bom, o Brasil tá jogando bem. Não deu chance pra Austrália. Tô gostando de ver. Ó o Lucas. Dando uma penteadinha. Ele é provocador. Já toca atrás. Só pra dar aquela zoada aí no australiano. Deixar ele impaciente. E o Brasil já vem. Ele já bota na frente. Dá uma mexidinha aqui. Cruzamento. Que bola. Ninguém consegue cabecear. E vem o Brasil. Aí não, né, Oscar? Brasil de novo. Tocando bem a bola. Rafinha. Tem lá no meio, hein? Bolão. Pra fazer. Bateu de primeira. Podia ter dominado. Como chegou essa bola aqui. Mas chegou, hein? O Brasil toca de primeira. Tocar bem. Boa bola. Domina. Ai. Ah, ganhou bem o zagueiro. Quem vem? Quem vem? Vai, vai, Malatero. Malatero perdeu a perna já, mano. Olha aí. Eu tô dando um pique aqui tremendo. Ganhei. Valeu. Valeu a briga. Já estamos lá pra pegar o contra-ataque, hein? Já estamos lá pra pegar o contra-ataque. Os caras cobraram o curto. Vamos deixar ele chutar, pô? Nossa, Ederson. Salvo. O cara foi levando sozinho. Aí vocês querem me quebrar, pô. De novo jogadinha curta. Olha a Austrália se engraçando. Gabriel Jesus marcando. Conseguiu o passe atrás. A Austrália vai tabelando. O Brasil não consegue. Ederson. Boa bola, Bruno Guimarães. Vamos ver o que vai rolar agora. Gabriel Jesus. Linda arrancada. Gabriel Jesus. Tem o Ney no meio. Olha o Gabriel Jesus. A bomba. Boa jogada. Neymar na bola. Imagina, né? Um passe, Neymar. Um gol meu. Lá vai o Lucas. Tira a zaga. Vamos voltar no Ney. Ney toca no meio. Devolveu para o Ney. Ai. A bola escapou. A bola escapou, mano. O Brasil vence. Jogou melhor. E foi uma baita estreia do Lucas. Caiu bem a camisa da seleção. Não sentiu peso nenhum de jogar pela seleção, mano. Grande estreia. Muito bem jogado. Bom, agora o Brasil tem mais um jogo contra a Nova Zelândia, né? Deixa eu ver aqui. Pá, a gente está titular mesmo, mano. Só assim. Essa seleção que o treinador da seleção montou, né? Cara, bem mais ou menos, né? Com o Oscar nada a ver. Por que o Ney está no banco? Ele deve estar testando jogadores, né? Mas testar Oscar com não sei quantos anos não faz muito sentido. Mas a gente está fazendo o máximo para aproveitar a nossa chance. E vamos para cima. Rolando a bola. Brasil e Nova Zelândia. Nova Zelândia e Brasil. Vamos tortar os caras já? Já vai para cima, ó. Já vai para cima. Já deixando o primeiro para trás. Vai levar lá pela linha de fundo. Bora, Gabriel Jesus. Se posiciona. Ai, mano. Agora toma contra-ataque dos homens. Os caras correm, mano. Passadas largas, pô. Vire o bluff bem. Consegue. Ah, meu filho. Sai. Me segurou aqui, hein? Agora toma, ó. Nova Zelândia vindo. O Brasil vai viajando. Marcação do Brasil entrou dormindo. Consegue ganhar. Bota na frente. Vai fechando meio quem? Ninguém, né? Segura. Olha o... Vai. Vamos! Não consegui nem me arra, pô. Fiquei só... Vai, vai. Gol! Rafinha abre o placar para o Brasil. Boa jogada do Brasil, mano. Foi tabelando ali dentro da área. Achou um espaço o Rafinha e fez. A gente tocou atrás. Olha lá. Que bola ali do... Eu não sei se foi o Evanilson que tocou para o Rafinha, mas foi um baita passe. E lá vem ele de novo. Sempre correndo. Com muita habilidade. O Brasil vem com tudo. Evanilson. Bora, Rafinha. O que tu vai aprontar, Rafinha? Nossa Senhora, Rafinha. Vai voltar para a gente. Segura. Fica dando aquela... Penteadinha na bola. Vamos abrir o espaço. Era para ir lá para o Rafinha, né? Mas o passe foi errado. Gabriel Jesus. Estou passando aqui, Gabriel Jesus. Soltou. Deu um toquezinho no meio. Evanilson chegando. Bola volta para a gente. O Brasil vai tentando achar o espaço. Gabriel Jesus. Pegou o goleiro. Agora, agora, agora. Oscar, que bolão. Ai, estava impedido. Estava impedido, mano. Nossa, mas foi para o pouco, velho. Foi para o pouco. E dá ali, Brasil. Vai pressionando. Oscar agora acertou o passo. Eu não estou impedido. Domina. Driblou o goleiro. Vai fazer um golaço. Golaço do homem. Nem ele acredita. Nem ele acredita. Que golaço, mano. E olha a bola que o Oscar mandou, tá? Falei mal do Oscar. Agora toma essa aí, Lucas. Olha que lançamento. Ele domina. O goleiro vem. Dribla o goleiro. O goleiro se choca com o zagueirão. Quase mata o zagueirão. E aí, sem ninguém para atrapalhar, ele chuta para fazer o segundo do Brasil. Vamos lá para o segundo tempo, mano. Se deixar, a gente faz mais, hein? Já chegou roubando. Estamos com uma vontade. Roubei até do próprio companheiro. Gabriel Jesus passou. Se atrapalhou. Boa recuperação de novo. Mano, que partida a gente está fazendo? Na velocidade. Está impedido, não. Está impedido, não. Tentei o toque. Que bolão para fazer golaço. Gol! Eva Nilson. Num passe açucarado para ele, né? Só para ele empurrar e fazer o terceiro do Brasil. Olha o toquezinho, mano. No meio dos dois. E aí, ele domina, gira ali. Domina já virando, na verdade. E finaliza. Já vai. Ele de novo aqui, ó. Mostrando toda a sua habilidade. Fez a finta. Vamos virar esse jogo. Boa jogada. Está jogando muita bola, mano. Talvez uma das melhores partidas nossas. Aí da carreira, na real. Jogando muito. Olha o Gabriel Jesus. Não tem jeito de Jesus fazer gol. Não faz, mano. Não rola. Até no jogo, ele está com zica da seleção brasileira. Linda. Vai, 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 vai. Ah, era tua, pô. Escapa aqui. Vamos carregando para o outro lado. Linda arrancada. Rafinha. Passa aqui, Rafinha. Boa bola. O Rafinha tocou mal. Voltou para o Lucas. E olha só, Caiova. Elástico. De esquerda. Não deu. O Brasil pressiona. Quer fazer mais. Bolão. Pode fazer o cruzamento. Toca. Gabriel Jesus. Pegou o goleiro. Escanteio para o Brasil. Tira a zaga. Acaba a partida. O Brasil vence. Um golaço nosso. Uma partidaça do Lucas. Bom, voltamos já ao Benfica aqui. Jogos pela seleção, hein, manos? Mas, ó, a gente tem que ficar atento aqui que, mano, deixa eu dar uma olhadinha no calendário. Temos jogos pela Liga e Champions League, manos. Então, no próximo episódio, a gente vai ter estreia na Champions, tá? Que sequência de série, né? Estreia na seleção brasileira. Estreia com o Multiclar do Benfica. Estreia na Champions. Eu vou até olhar agora como está o nosso grupo na Champions. Eu não sabia que a gente estava na Champions. Então, foi uma boa surpresa. Estamos no grupo do City, Leipzig e Celtic. Eu acho um grupo complicado, tá? Tem três times... Ó, até não tem nenhum time bobo. Não tem nenhum time bobo. City ali é forte. Leipzig e Benfica, talvez mesmo nível. E o Celtic, um pouquinho atrás, mas é um time chatinho também. Então, esse grupo aqui está bem complicado. Grupo A tem PSG, Borussia, Betis e Shakhtar. Grupo C, Bayern de Munique, Manchester, PSV ou Dinamo Zagreb. No grupo D, temos o Barça, Napoli, Monaco e o LASC. No grupo E, Juventus, Sevilla, Ajax e o Copenhagen. No grupo F, Liverpool, Leverkusen, Lazio e Clube Brugge. E no grupo G, Real Madrid, Inter, Portugal, Atzaray. E no último grupo, Chelsea, Roma, Firnebati e Atenas. É, rapaziada. Temos estreia. Deixa eu ver como está o treino. A gente está treinando direitinho. Bom, temos quatro pontinhos de habilidade para botar e vamos fazer isso agora, né? Eu acabei não fazendo no início do vídeo. Vamos ver o que a gente vai distribuir isso agora. Galera, vou aumentar um pontinho em chute de longe. A gente vai chegar a 90, tá? Vou aumentar mais um aqui, ó. Chute de longe e força do chute. A gente vai ficar ali com 84, 94. Eu tenho mais um ponto para usar. E vou aumentar um pontinho equilíbrio ali para a gente reduzir as chances de tropeçar e cair ao sofrer entradas dos oponentes. E usamos nossos quatro pontinhos agora. Ih, rapaziada. A gente tem um jogo contra o Braga. O Braga está na nossa frente. A gente está em quinto. O Braga está ali em quarto com nove pontos. A gente tem oito. Então, é um jogo bem interessante. Nossa moral está ruim, mano. Agora que eu vi, né? Está baixo ali. A gente vai começar no banco de reserva. Tudo bem. A gente chegou aí na seleção um pouco cansado. E vamos entrar agora no ataque, no lugar do Hugo Duro. Está aos 55 minutos e está tudo igual o jogo. Vamos lá, vamos lá. Traz para o meio. Não vai dar para ir para o chute, não. Já toca aqui. Benfica vai tentando já achar um espaço. O que é isso? Mandou na mão do goleiro. Segura. Fez a fita. Boa jogada. Vamos para cima. Ah, João Mário. Marcação fechada em cima. Boa. Jogo aqui. Domina, segura. Oxe, que jogada do Lucas. Aguentou o zagueirão. Botou na frente. Arrancada ali. Vamos para fazer. Para fazer. Para fazer. Para fazer. Opa. Oh, não. Não, 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 não. Foi pênalti. A gente botou na frente. Espera aí, manos. Tira. Nossa, mas foi muito pênalti, maluco. Cara, olha só como a gente abre o espaço. Na hora que a gente dá essa penteada na bola. Para a finalização, ó. Eu fui para o chute. O cara vem. Olha o camisa 3. Ele não encosta na bola em nenhum momento. Ele simplesmente vai no pé que a gente vai chutar. O pé de apoio está ali no gramado. Olha o pé que vai chutar. Como ele chega dando um calço. Tipo um calço ali, mano. E aí ele faz a gente bater no nosso próprio pé. Quer dizer, na verdade não, né. Na verdade a gente... Que isso, mano. E depois esbarrou com o goleiro. Foi muito pênalti. O maluco veio nervoso. O goleiro levantou todo mundo. Que jogada horrorosa. O juiz não marcou nada, mas foi pênalti. Busa. Tem que girar aqui. O cara já vem marcado bem. Olha o Lucas. Consegue escapar. Cruzamento. Ninguém. Olha o Lucas lá na ponta. Bolão. Olha no meio. Faz o gol, Rafa. Bateu. Gol. Rafa marca. Que isso, mano. A gente estava jogando bem melhor que o Braga. A gente estava jogando bem melhor que o Braga. Como a gente conseguiu escapar. Lindo passe lá para o Musa. Musa cruza também. Dá um lindo passe. E aí o Rafa faz o gol. 1 a 0, Benfica. Escapei de 2. Mais um que a gente consegue. Nossa, que jogada. Ninguém vem comigo. Então a gente vai sozinho. Se manda ele na velocidade. Vai tentar o chute cruzado. Golaço. Gol. Golaço. Numa arrancada. Nuns dribles maravilhosos. E aí a finalização não foi diferente. Uma bomba. Sem chance para o goleiro. Mano. Que lindo gol. Esses são aqueles gols que a gente merece ver de novo. Começa daqui. Vou até mudar a câmera aqui. A bola vem para a gente. Ele dá uma dominada já virando o corpo para frente. Se liga. Aí vem dois na marcação. Olha como a gente consegue escapar bem dos dois. E aí bota na frente. Tem mais um marcando. A gente vai para lá. Tira para o outro lado. E aí, mano. Ninguém para o homem. Uma arrancada linda. Nem os companheiros conseguem acompanhar ele. Chega pertinho do gol. Solta o pé para fazer um golaço. Foi jogada. Último ataque. Vou sozinho, né, mano? Faz uma finta aqui. Dá uma brincadeirinha. Vai acabar já o jogo. Vamos levando. Escapa de mais um. Vai levando. Que isso? Ai, mano. Merecia, velho. A gente vai driblando todo mundo. Merecia mais um. É, galera. Chegou o dia de estreia na Champions League contra o Celtic. Porém, vai ficar para o próximo episódio, tá? Próximo episódio voltamos com tudo. Próximo episódio a gente deve fazer um investimento. E também teremos a grande estreia na Champions. Fiquem ligados. Está demais a série, mano. Está muito boa. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Tchau.